Olá pessoal, quem acompanha o blog aí sabe que a gente andou brincando com o VerClocking e batendo uns recordes aí com o Raspberry Pi Zero, e acabou faltando um vídeo né, na época eu não consegui fazer e tá aí, vou colocar aqui na frequência pra te mostrar pra vocês, vamos lá a água no momento está em 7 graus negativos, 7.4, a gente tem uma sonda aqui ligado no Raspberry Pi 3 que não dá pra ver a temperatura, aqui tem a temperatura do Thermopar, que está em cima da pastilha Peltin e vamos ligar né, vamos ver, vou colocar tudo na água aqui vamos esperar esfriar um pouco o dissipador que eu tinha ligado antes a água agora está em 6 graus negativos, a pastilha está em 8, mas não está ligada ainda, vamos ligar agora esperando a pastilha esfriar, antes de desligar o Raspberry Pi 2 graus negativos em cima da pastilha 3 negativos 3 negativos aguardar mais um pouco 4 negativos 4.5, vamos ligar 3.6 volts o processador aqui está o boot a placa iniciou em 1.9, 1.3 graus e rodando a 1600 Mhz não sei se vai dar pra vocês verem um pouco melhor deixa eu tentar ver, se consigo focar agora focou 1.5 1.3 graus 1600 megahertz na cpu 625 no core é isso aí a pastilha ainda está 7 graus negativos a água está em menos 5.9 o sistema ainda continua rodando claro que uma hora ele vai falhar né não tem como manter essa freqüência o tempo todo pelo menos nos meus testes eu resolvi aproveitar a situação é fazer um outro teste ver quantos graus a placa inicia sem overclock e sem overvolt ou seja na tensão padrão né vamos ver se ela vai iniciar em uma temperatura baixa de zero como é que vai ficar vamos ligar a nossa pastilha 3 graus negativos 4 negativos 5 a água tá em 4 graus negativos temperatura aqui é da pastilha 7 graus 4 negativos 8 negativos 8 negativos para mais um pouquinho antes de ligar 9 graus negativos 9 graus negativos é suficiente vamos ver a placa iniciou com menos 10 graus e é isso mesmo menos 10 graus e é isso mesmo menos 10 graus é impressionante pegar um foco aqui os nove menos 8.9 é isso aí tensão padrão 1.35 volts ou 34.5 em cima da pastilha em cima da pastilha agora tá 12.5 negativos tá aqui a nossa gambiarra ainda com um pouco de sal quem leu o post sabe que a gente teve que remover um componente que era uma bobina SMD para poder alimentar diretamente o processador eu fiz um vídeo dessa remoção vou passar aí para vocês verem e aí e aí e aí e aí e aí o componente foi removido com um dos nossos novos equipamentos nosso laboratório que é uma estação de retrabalho SMD essa aqui vai ajudar a gente também na criação de novas expansões outro equipamento novo também que vocês devem ter visto no vídeo é esse multímetro Flupe quem quiser ver o unboxing está na descrição do vídeo ele vai ajudar muito a gente ele vai ajudar muito a gente com medições mais precisas né bem melhor do que esse multímetro de 15 reais vou vir aqui para vocês verem o estado da placa onde foi soldado o suporte que eu precisei fazer e é isso aí pessoal quem tiver alguma dúvida do overclock como foi feito algo que eu não escrevi poste nos comentários aí obrigado por assistirem e até a próxima